Olá pessoal, estamos aqui, Feira de Ovelha, já pelo menos importante, se inscreva, deixe o like aqui, assiste bastante, beleza? Agradecer que estou dizendo essa guitarra estão chegando a 226 mil, é isso ai, o rei da ameduinha está pelado ali já Feira de Ovelha, acho que foi dentro da Nambuco, começa ai, umas 4 da manhã, 5 da manhã está começando, vai até umas 7 ou 8 horas bastante movimentado, mas aqui fora não tem nada, só tem mais aqui dentro, tudo aqui dentro. Olha aí, aqui tem uma carneiradinha pequena, burregadazinha, burrego, bode, cadê o dono? Vocês estão vendidos, estão marcados aqui também? Isso dá em torno de 150, em torno de 150 reais. Olha aí, a gente tem a partir de 100. Olha aí, esse é o pequenininho ali. Tá rindo o negócio, não tá? Olha a bocada. Obrigado. Olha aí. O rei é da boa. Olha aí. Qualidade. Olha o rei onde tá ali. Olha o rei, olha o rei. Carneirão grande danada. Um abraço mais perto, eu vou mandar pra filmar um carro do meu pra lá ver. Olha aí, pessoal. Cabrinha. Parida com dois, parece. Esse aqui é o filhotel dela. Esse é do Bebel. O dele. Ele já vendeu um agora. Pode só ter essa daqui. Foi só chover. Viu se tava passando a feira de gato também. Tá pegado. Olha as cabelinhas. Senhora, faz quanto? Será que tá aparecendo a senhora? É só o bicho aqui mesmo. Quanto? 900 reais. 900 reais. Obrigado. Não vai aparecer aí. Tá quanto? 450. 450. Os dois é? 450. Valeu aí, Luiz. Olha aí, olha aí. Acorda. 250. 250. 250 pelo outro. 250. Valeu aí, Luiz. Olha aí, olha aí. Acorda esse. 400 um piloto. 400 um piloto. 500. 200 reais. Valeu aí, Luiz. Oi, João. Oi, enquanto é, João? Como é que você vai vender? Vai vender. Quanto? 25 mil. É macho aí? É. E a bezerra? É que a bezerra aí. É, com a bezerra. Oi lá aí, e aí beleza? Essa parida é? Quanto é essa? R$120,00 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 parida R$120,00 R$850,00 R$850,00 com esses dois, né? Agora aqui tá arrumado, arrumado Aí é boa Esse cabritão R$850,00 R$850,00 E o senhor, vendeu alguma coisa já hoje? Não vende nada, eu tô comprando Tá comprando, né? Tá tentando negociar, mas tá rindo Fazer negócio, não tá? É isso aí Tá vendido, tá sim Oxê, tá bom, tá rindo o negócio Olha isso Olha isso É isso aí, pessoal É isso aí, pessoal Vamos finalizar aqui o vídeo Vou pegar ali o guarda-chuva Pra sair na feira de gado Você largar toda moeda aqui É isso aí Vamos finalizar aqui o vídeozinho rápido Você pode ver aqui Aqui fora é cheio Lá tá direto Vai ter uma vazia também Esse aqui é o próximo vídeo Se você quiser Deixa eu pegar ali o guarda-chuva E aí